A Força da Fé com Glacos, mensagem do livro Arena Cristã, psicofonia recebida pela médium Chirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré, interpretada por Karine Almeida, música executada pelo violonista Ranieri Guimarães. Estevam, exemplo de perdão. O Evangelho está repleto de imagens muito fortes, de atitudes e bondade que nos marcam os passos há quase dois mil anos. E uma das cenas que mais me impressionou no plano espiritual, nas projeções que habitualmente temos, foi um fato que eu vou narrar. Paulo de Tarso caminhava pelas ruas com a sua capa esvoaçante, enlouquecido de fúria pela discussão que havia tido com Estevam na casa do caminho. Ele ia pisando firme pelo chão, acompanhado de mais dois companheiros. Mas outros haviam permanecido na casa do caminho, haviam permanecido com um único objetivo, o de estimular ainda a revolta. Havia cessado a discussão entre Estevam e Paulo, e Estevam já estava pronto para recomeçar as suas tarefas socorristas. Mas aqueles que haviam ficado, ainda assim insistiam. Então, cão imundo do caminho, blasfemo! Você que acha que pode enfrentar o príncipe do Sinédrio. Você que acha que por defender o Nazareno que morreu na cruz, é capaz de afrontar a lei. E mais do que isso, aquele que é amado e respeitado por todos os judeus, que é Saulo? E Estevam, olhando para o teto humilde, como querendo ver além do teto, falou Não! Eu não quis afrontar Saulo. Respeito aquilo que ele é, a sua inteligência, o seu brilhantismo. Mas o Senhor ensinou-nos que devíamos fazer o bem e não o mal, e que amássemos aqueles que nos perseguissem. Eu estou aqui trabalhando, e vocês vieram me perseguir, e eu os amo. Eu os amo porque, nesse instante, eu vejo Jesus no céu, ao lado de Deus, e Ele me dá força. O Senhor me dá força e me dá amparo. Por isso, eu não sou capaz de odiar vocês. Eu não sou capaz de odiar Saulo. Porque eu amo tanto o Mestre, que esse amor me completa por inteiro. Não existe em mim lugar para ódio, revolta, porque eu o amo. Naquele instante, alguns fariseus que estavam ali, cheios de revolta, agarraram Estevam e o arrastaram para a rua, diante do espanto e do pranto de todos da casa do caminho. E arrastando-o, desfecharam-lhe profundo soco no rosto, que lhe fez sangrar os lábios. E agora? E agora? O que é o que seu Nazareno diz? O que é que o seu Nazareno vai dizer? Nós lhe batemos. Ele diz que eu perdoe aos meus inimigos, que eu seja capaz de receber todas as agressões sem revidá-las. Vocês podem deixar-me, porque eu não vou revidar o golpe recebido. Naquele instante, um dos mais fortes puxou o braço de Estevam para trás e o braço dele estalou. Sentindo profunda dor física e profunda dor moral, seus olhos encheram-se de lágrimas e sua fronte de suor. E agora? Chame o seu Mestre para salvá-lo? Ele não é capaz de curar os enfermos? Ele não é capaz de, pela boca de vocês, homens do caminho, de espantar até os próprios demônios das regiões infernais? Então faça ele soltar seu braço nesse instante. E Estevam disse, Na verdade, eu não estou preso. No momento em que você usou a sua mão para prender o meu braço, você comprometeu a sua mão perante Deus e perante esses homens que estão com você. O que eu posso sentir é uma dor física, mas mesmo assim ainda continuo a dizer aquilo que o Mestre nos ensinou. Bem-aventurados os que sofrerem injustiças pelo meu nome, porque deles é o reino dos céus, porque eles serão saciados. E se vocês cometem comigo uma injustiça, em nada vai mudar a minha atitude. Eu continuo amando Jesus. Sei que o seu poder é maior do que o poder da terra. Sei que a sua justiça impera mais do que todos os impérios. Sei que dia virá em que o verbo se transformará, em que os impérios de ouro cairão, para ficar de pé o único império, que é o da luz, do amor e do bem, o império de Jesus. Eles o esbofetearam e o levaram. Poderemos falar a noite inteira sobre a grandiosa atitude de Estevão, sobre as suas palavras belíssimas, que não são registradas com toda a intensidade com que foram proferidas para a época. Mas todo aquele que se dispõe a seguir Jesus tem que ter no seu coração aquilo que Estevão disse e sentiu. Que o amor fosse tão grande, tão imenso, que fosse capaz de ocupar todas as células do corpo e da alma. Que o amor fosse tão intenso, que apesar de perseguido e ferido, continuasse à frente. E apesar de todo o pranto e do dilaceramento de todas as esperanças, ainda assim fosse capaz de altear a voz e ninguém calá-las. Porque realmente, Jesus é nosso Mestre, nosso Senhor, e Ele tem poder. Não esse poder transitório que os homens tanto endeusam, e que dele Saulo despertou a tempo para renunciar. Não essas leis que vigoram e que na verdade são tão desobedecidas. Mas essa lei que nos ensina a disciplina de obedecer o bem, a integridade moral, a gratidão, a sinceridade de nossos propósitos. Estevão, sem ter estado com o Cristo, esteve mais do que ninguém na posição de um dos maiores representantes do Evangelho na Terra. Foi o primeiro cristão a ser imolado, por muito amar. Não queiram privilégios diferentes. Aquele que está com a lei do Mestre sempre incomodará aqueles que estão com as leis dos homens. Mestre James. Legenda Adriana Zanotto